Olá, pessoal, tudo bem? Professor Bruno de volta aos estudos do Regimento Interno TRT Primeira Região. No vídeo de hoje, nós abordaremos os artigos número 19 e 20. O artigo 19 traz algumas competências que serão comuns ao órgão especial, que é um órgão colegiado, às sessões especializadas e às turmas. Então, serão comuns ao órgão especial, sessões especializadas e turmas processar e julgar os embargos de declaração opostos contra suas decisões. Professor, onde que eu encontro falando sobre os embargos de declaração? Você encontrará no novo Código de Processo Civil, que não é tão novo assim, no artigo 1022. Vamos ao artigo 1022, rapidamente, que não é o foco a gente detalhar cada um desses recursos, mas vamos ao artigo 1022, que fala assim, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para 1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. 2. Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. E 3. Corrigir erro material. Então, embargos de declaração, artigo 1022, cabe ao órgão colegiado, ao órgão especial, que é o órgão colegiado, sessões especializadas e turmas. Tutelas provisórias também cabem de forma comum a todos esses órgãos que eu acabei de citar. Sobre as tutelas provisórias, nós temos as de urgência e de evidência, estão no artigo 294 do Código de Processo Civil. Vamos nos dirigir ao 294. Todo mundo pega o seu código. Olha só o que diz o 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Então, a partir daí, nós temos a concessão de tutelas provisórias por parte desses órgãos. Letra C, a linha C, os incidentes que lhe forem submetidos, simples, todos aqueles incidentes submetidos a esses órgãos colegiados, a eles serão competentes. A linha D, a restauração de autos em se tratando de processos de sua competência. Sobre a restauração de autos, nós encontraremos lá no artigo 712. Anote aí, artigo 712 do CPC, que diz, Então, restauração de autos cabe, portanto, de forma comum a esses órgãos que eu acabei de citar. A linha E foi revogada em 2018 e 22 de fevereiro. A linha F, os agravos regimentais, chamados hoje pelo CPC como agravo interno, que estão previstos no artigo 1021, que vão atacar decisões monocráticas. E o artigo 1021 prevê o seguinte. Ele prevê que, cadê, cadê, cadê? Olha só. Contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado. Veja que nós temos aqui alguns deles. Órgão especial, sessões especializadas e turmas, observadas quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Sobre os agravos internos, em um momento oportuno, falaremos detalhadamente sobre eles. Inciso 2, homologar os pedidos de desistência das ações, que estão previstas no artigo 200, no artigo 343. Inciso 3, representar a autoridade competente, quando, em autos ou documentos de que conhecer, houver indício de crime de ação pública. Então, cabe de forma comum ao órgão especial, às sessões e às turmas. Para fecharmos o artigo 20, muito simples, fala sobre o tratamento que será dado. Então, ao tribunal, quando eu falo ao tribunal, eu falo ao pleno. Ao órgão especial, às sessões especializadas e às turmas, além da própria denominação, ou seja, órgão especial, sessões, cabe o tratamento de egrégio. Então, quando eu vou me dirigir a esses órgãos, egrégio, tribunal, egrégio, órgão especial. E aos membros que compõem, excelência. Então, cuidado. Aos órgãos, egrégio. Aos membros, excelência. Não vamos esquecer disso. Nós falamos muito isso nas nossas questões do curso de 120 questões comentadas inéditas do Regimento Interno e do Código de Ética. Está bem, temos várias questões tratando sobre competências. Então, nada melhor do que fazer questões para gravar aquilo que é mais importante a respeito das competências. Então, passe no site eleitoralcombruno.com.br e adquira o curso. A gente fecha, portanto, os artigos 19 e 20. Voltaremos amanhã, terça-feira, dando continuidade aos estudos do Regimento Interno TRT Primeira Região. Se você quiser tirar uma dúvida rápida pelo WhatsApp, é só mandar mensagem para o DDD 34992161829. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho